Oi gente, tudo bem? Gente, nesse vídeo vocês não leram errado. Hoje quem clicar e assistir esse vídeo, não somente hoje, mas todos os dias aí pelo decorrer da vida, vai ficar assim absolutamente linda, porque a maquiagem que eu vou fazer hoje vai transformar esse meu rostinho, o seu rostinho, qualquer rostinho que estiver assistindo esse vídeo aqui, gente. E se vocês querem ver esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo e de me seguir lá no meu Instagram. Beijos, roda a vinheta! Já estou com o meu rosto lavado, gente, e eu vou hidratar agora, porque é super importante hidratar, tá bom? Eu vou usar esse daqui, ó, da Neutrogênia. Ele fica bem sequinho em pele oleosa, porém, gente, algumas peles blam um pouco de espinha. Mas fazer o quê, né? Eu comprei, agora eu vou ter que usar até o fim. Secou bem, agora a gente vai passar o primer. Vou usar esse daqui, ó, da L'Oreal. O primer se aplica onde tem buraquinhos. Normalmente, no meu rosto, eu tenho buraquinhos aqui no meu nariz e um pouquinho aqui, ó, na minha bochecha. Eu não aplico muito, gente, tipo, no rosto inteiro pra não pesar, tá bom? O primer tem que aplicar onde realmente tem a necessidade. Em seguida, eu já vou usar essa base aqui, ó, da Chil. Peraí que não tá focando, né? Não tá ajudando aqui esse negócio. Acho que agora focou. Essa base, ó, ela é bem fluidinha. Fluidinha assim, mais ou menos, não é tanto. Porém, ela não é muito grossa, ela não pesa tanto na pele. Espalho tudo com uma esponjinha, que é o meu jeito, assim, preferido de aplicar base. Não se esqueça de descer pro pescoço, pra não virar máscara. Sempre batidinhas, porque fica muito melhor o acabamento. Ontem eu gravei e apliquei uma base que fiquei parecendo um fantasma. Hoje essa base aqui tá bronzeada, hein? Corretivo da Bruna Tavares, eu amo, ele é bem clarinho. Esse daqui é o L20. Vou dar uma boa passada pra clarear um pouquinho essa base. Já vou vir esfumando esse corretivo com a esponjinha também. Com o restinho da minha esponjinha, eu já trago aqui pro maxilar. Esfumo o queixinho. Pazinho da Francine agora, que eu amo. Esse daqui é na cor Plex 1. Eu aplico esse pozinho em todos os pontos que a gente aplicou o corretivo claro. Contorno também da Francine, eu gosto desses dois primeiros. Aplico o contorno aqui no meio da bochecha. Eu deposito aqui perto da orelha, pra não manchar. Eu aplico também bem na viradinha da orelha, ó que facinho. Mirou aqui na orelha, pode aplicar o contorno. Passo também na testa e no maxilar. Pro nariz eu dou uma apertadinha no pincel e só risco as laterais, pra ficar assim mais natural. Blush também vou usar o da Francine. Eu vou usar essa cor aqui, mais rosinha, que é em creme. Porque as outras quebraram, tá? E eu não gosto muito desse rosinha claro. E vou aplicar com o meu pincel microfone A05 da Macrilan. Gente, esse pincel gosta do microfone e é ótimo pra aplicar blush. O iluminador também é da Francine. Eu vou pegar essa primeira corzinha aqui, que é um rosinha. Aplico aqui, ó, em cima do blush, pra deixar assim um rastro brilhoso, maravilhoso. A pontinha do meu nariz e aqui no comprimento também. Esse pincel aqui é da Macrilan, só que ele tá sem a numeração de tanto que eu usei. Mas é o pincel próprio pra espalhar iluminador. Fui ali, voltei e já estou com o olho pronto. Gente, esse olho ficou um arraso. Não é por nada não, mas esse canal chama Vem Arrasa, porque quando você vem, filha, arrasa. Arrasa, 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 sério, arrasa mesmo. E é super fácil de fazer. Eu peguei a própria palitinha de contorno da Francine. E o terceiro tonzinho, esse aqui, ó. Pincelzinho pra aplicar sombra. Esse daqui não tem numeração porque já saiu. Eu venho, fecho o olho, ó, dou uma passadinha aqui pra tirar o acúmulo do corretivo. E já aplico em toda a minha pálpebra móvel. A pálpebra móvel é a que se mexe quando a gente pisca, tá bom? Depois de depositar, venho com outro pincelzinho. Esse daqui é o P12 da Macrylan, ele é mais fofinho. E eu esfumo toda essa bordinha pra tirar qualquer marcação. O movimentinho de vai e vem pra não subir tanto e só esfumar. Depois de esfumar bem, eu pego esse pincelzinho M907 da Macrylan. É um pincel bem preciso, bem pequenininho. E a mesma corzinha também da parte de cima. Eu aplico aqui, ó, na parte de baixo. Ligando com a sombrinha aqui de cima. E vou arrastando pro centrinho do... Pro lado interno do olho. Depois de depositar, eu volto com o pincel mais gordinho e só vou esfumando as beiradinhas. Eu gosto de olhar pra cima, porque deixa um acabamento mais bonito. Com o pincelzinho preciso, agora eu pego a cor mais escura da paletinha. Aplico aqui na parte de baixo, bem rente aos meus cílios. Só pra dar uma escurecidinha, só no lado externo, assim, ó, do meu olho. E também, ó, rente aos meus cílios aqui na parte de cima. Pra dar um acabamentinho e ficar um pouco mais escuro. Lápis pra passar no olho, que não é lápis de olho, é um lápis de boca. Esse daqui é o da Safira, número 02. Ele é marronzinho, vai combinar bastante com a nossa maquiagem. Só pra deixar a maquiagem um pouquinho brilhosa, eu vou aplicar esse brilhinho aqui da Tracta. Deixa eu ver se dá pra ficar aqui pra mostrar pra vocês. Mas ele é bem bonito também. Aplico com o dedo mesmo. Não vou aplicar cola, porque eu quero que fique bem sutil. Sombrilhinho, sabe? Tipo quando a gente passar a sombra no olho, que tem brilho. E vou colar esses cílios aqui que eu comprei na Shein. Vou ver se eu consigo deixar o ID aqui pra vocês. Vou usar pra colar essa colinha aqui, gente. Essa colinha é surreal de boa, tá? Muito boa e baratinha. Porque um cílios é um cílios, glória a Deus. Essa maquiagem, eu não quero nem comentar com vocês, tão bonita que tá. Tô me sentindo com essa maquiagem. Espero que você aí do outro lado também esteja se sentindo. Porque essa maquiagem tá muito bonita. Vou passar esse batom aqui da Boca Rosa. Esse daqui é o Segunda. E assim ficou a nossa maquiagem, gente. O mistério dessa maquiagem ficou forte. Olha isso. Maquiagem linda. Linda assim, pra onde você chegar, você arrasar. Porque essa maquiagem, além de tudo, é coringa. Entendeu? Não é uma maquiagem assim, uh, essa maquiagem dá pra mim usar aqui nesse evento aqui. Não, essa maquiagem aqui dá pra usar em vários eventos, tá bom? Então, aproveite e faça essa maquiagem. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Somente façam essa maquiagem pra arrasar em qualquer ocasião que vocês forem, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.